Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Limp e você está no LPM Play E se liga só galera, começando o nosso vídeo de Fortnite, é isso mesmo Ensinando aí pra vocês tá galera, como que vocês vão resgatar gratuitamente galera O seu passe de batalha galera, da temporada 8, é isso mesmo Obviamente né, os desafios da prorrogação, você precisa ter feito eles né, no passado E vocês vão vir aqui galera, lobby né, passe de batalha, o vídeo vai ser bem rápido galera Vocês vão vir aqui, vão apertar quadrado, resgataram, se liga, aí vai aparecer essa opção aqui Você vai pegar, vai comprar essa opção aqui, você vai escolher Por zero V-Bucks, olha lá, resgatar gratuitamente tá Olha lá, vai apertar quadrado de novo aqui E voilá, você consegue seu passe de batalha aí gratuitamente galera Obviamente quem fez os desafios lá que, claro né, todo mundo fez né galera Desbloqueamos aí vários paranauês também Coração negro traje, traje híbrido, eu vou mostrar também o passe de batalha completo também nesse vídeo aí Os desafios né O buffzinho de experiência, um standard, uma camuflagem, uma ninhada Também aí um acessório para as costas e V-Bucks gratuitamente galera Aí galera, esse é o passe de batalha, vamos ver Deixa eu só colocar aqui outra coisinha aqui Deixa esse aqui Se liga só galera Vamos ver aqui, aqui a gente já viu Aí tem isso aqui, vamos ver as coisas mais interessantes V-Bucks né, uma musiquinha Uma dancinha aí, o vídeo vai ser rápido hein galera Serpente dos Céus né Isso aqui, aí tem um bichinho piruleta aqui né Portal mestre, uma outra skin né Nova skin, cascavel Top Aí vamos ver, V-Bucks Um trevo de quatro folhas Uma bolinha Mais uma skinzinha ali né A skin que eu falo é o bagulho para envelopar né As armas Vixinho piruleta, quase tossi aqui Ah, obviamente né galera Geral vai ter o passe de batalha da oitava temporada né mano Geral, porque não tem como né Os desafios estavam bem fáceis galera Para você concluir Uma nova skin aí, umbananado E essa skin aqui é ruim hein mano Cê é louco mano Essa skin aqui, ela é top Olha, amadurece mandando de cor ao longo da partida Vamos só mais nas skins né galera Que é o que mais importa para o vídeo não ficar muito longo também mano Se não é É pior Outra skin aí, brasa né Daora, daora Para não ficar uma coisa muito coisa né Outra skin, chave mestra Daorinha também esse cara aqui Mestre do bombolê Mais uma máscara né Para aquele, aquela outra skin lá E essa skin aqui galera Luxo Particularmente eu falo para vocês galera Essa skin aqui Por ser a skin do passe aí Número 100 mano A última categoria Eu sinceramente achei ela bem fraca tá Achei bem fraquinha mesmo Falo para vocês Eu achei ela bem fraca Esperava mais mano Tá skin Esperava muito mais Então é isso hein galera Deixa o likezinho aí Que sempre vai ter vídeo de Fortnite no canal tá Tamo junto aí Então valeu E falou Se inscreve aí no canal aí galera